O mundo digital é um caminho sem volta. Ele veio e tem mudado a vida de todo mundo e tem mudado também o direito concorrencial e a literatura econômica. É muito importante que a gente acompanhe esse dinamismo. A nossa lei é 12.529, é uma lei preparada, é uma lei que está pronta para assumir esses novos desafios, mas evidentemente que mudanças de interpretações em relação à aplicação da lei aos casos concretos são muito importantes e também é necessário que a gente evolua nas nossas ferramentas de análise do direito concorrencial. Sejam elas as interpretações jurídicas ou sejam elas as ferramentas econômicas e os testes econômicos que a gente deve fazer para cada uma das análises. E aqui a gente tem mudanças que a economia digital tem trazido para o direito concorrencial, tanto na parte de conduta como também no controle de estruturas que são as fusões e aquisições. O direito digital, a economia digital e o mercado digital de uma maneira geral tem mudado, sem dúvida nenhuma, o direito concorrencial, mas eu acredito que com as adaptações, os estudos, o papel da academia, a gente vai conseguir acompanhar esse dinamismo do mercado. O Estado, ele tem legitimidade e o Estado tem que ter o enforcement necessário para coibir qualquer tipo de abuso de posição dominante. Essa é a missão institucional do Cade. Sejam Big Techs ou qualquer outra empresa de uma economia tradicional, entre as missões de uma autoridade antitruste, está a principal delas o controle da concorrência no sentido de promover um ambiente competitivo saudável e para isso o combate ao abuso de posição dominante, seja ele unilateral ou seja ele de maneira colusiva, independente do mercado que seja. Mas o mercado digital tem algumas características importantes como as características de uma natural monopolização, tendo em vista a própria natureza do mercado e a necessidade de escala, efeito de rede, feedback loop, the winner takes all, todas essas características que são mais aceleradas no mundo digital, elas portanto trazem uma maior preocupação para a autoridade concorrencial. Vários, a gente tem vários casos de Big Techs no Cade, não só de Big Techs, mas daquelas empresas que naquele mercado específico é considerada uma empresa de relevância ou que os europeus chamam de gatekeepers e também de self-preferencing. A gente tem muitos casos de exclusividade, o Cade tem conseguido analisar cada um deles de maneira eficiente, concedendo medidas interventivas, medidas preventivas para tentar evitar um suposto abuso de posição dominante.